Ele não goleia, não podia pegar essa bola Foi um passeio atrasado, né? Foi, ele atrasou a bola, claramente, ó Ô Thiago! Ô Thiago! Vai, continua jogando, Thiago Cadê ele? Estou reclamando da bola e o Rui que foi o gol O que foi? Winnie! Winnie! Nice ball! Ele é muito forte Esse nove ele tropeça, levanta, não sei o que Mas ele vai, ele vai andando tropeçando Boa! Teve que se livrar da bola Tirou tanta onda e teve que se livrar da bola Convocação!